E não garantiu a titularidade do Alisson. Não garantiu. Falou, olha, eu dei dois jogos pro Bento na data FIFA de máximo, porque o Alisson tava machucado, eu achei justo dar dois agora pro Alisson pra, né, observar e falou, olha, os treinamentos vão definir. Mas se ele for avaliar pelos jogos, o Bento é o goleiro titular da Seleção Brasileira. Porque o Alisson falhou nos dois jogos. E o Bento foi muito bem contra adversários muito melhores. Então, se for avaliar só os dois jogos, que ele deu pros dois, o Bento é o titular da Seleção Brasileira. Concorda também, né, Mauro? Se for avaliar os dois jogos... Por que você disse aqui que... Ah, hoje baixinho é Alisson. Mas de repente você já viu o gol de lá pra cá. Não, ontem era Alisson, agora... Aí no início do prorrogação, Alisson. De repente agora você já... Bento. Mas se a gente for pela avaliação dele, né? E aí, evidentemente, ninguém tem acesso aos treinos. O Dorival, acho que deixou claro e de uma maneira correta, como em 107% das vezes, como ser humano, do Dorival Júnior é, e é fundamental que a gente enalteça isso também. Sim, acho que a tendência... Se você me perguntasse agora quem deve jogar, claro, numa hipótese, agora, porque tem esses 12 dias, é muito tempo até lá e sem jogo. A tendência é que jogue o Bento. Mas você acha que ele vai definindo o treino, Mauro? Eu não acho que ele vai definindo o treino. Não, ele pode ter uma ideia, mas ele vai definindo os treinos. Ele vai até pela declaração pública. Não, não importa. A declaração pública é que eu dei dois jogos pra cada um dele. Se ele deu dois jogos pra cada um... Deixou muito claro isso. Muito claro. Dei dois pro Bento, dois pro Alisson. Alisson, e eu vou esperar os treinos, assim, me parece que a coisa não tá definida mesmo na cabeça dele. Eu acho que não é nem uma questão de treinos. É uma questão, assim, eu vou pegar esses 12 dias e vou pensar. Até a estreia com a Canta Costa Rica. Porque nesse momento eu não sei. Eu leio, assim, a fala do Zorival. Pense e treina. Exatamente o treino. Você vai vendo, porque não tem jogo, mas você tem um desempenho e tal. Você vai vendo até os ânimos, os humores. Não é uma decisão fácil sempre a troca de goleireira, mas o goleireiro com a história e a experiência que tem o Alisson. Então, assim, é algo que dá uma preocupada pro Dorival, mas ele tem cacife e, sobretudo, tem caráter e coragem pra se ele se definir pelo Bento, conversar com o Alisson e conhecendo mais ou menos o Alisson, também ele vai ficar chateado, claro, mas não vai criar problema algum. Eu tenho a mesma visão do Mauro. Eu acho que o Bento foi melhor nas oportunidades que teve nessa era do Dorival do que o Alisson nessa data FIFA. Isso é claro. Acho que claramente. Acho que o Alisson hoje comete a falha no gol. Acho que o Alisson teve sérios problemas no trabalho. Fez boas defesas hoje também. No segundo tempo foi bem. O Alisson pegou duas bolas muito importantes no segundo tempo. A queima-roupa, aliás, nesse um contra um, nesse um contra um, o Alisson é um dos melhores goleiros do mundo. Ele faz muito bem esse trabalho de um contra um. Historicamente. Mas eu acho que hoje o Bento tá na frente, por um dedinho, por um passinho à frente. Obrigado. Muito obrigado.